A dona Gracinha, responsável aqui pela quadra poliesportiva do Residencial Luiz Quezado, ela acionou novamente a nossa equipe de reportagens em relação às duas traves que foram subtraídas por elementos audaciosos semana passada. De acordo com a dona Gracinha, as duas traves já foram encontradas. Estou muito feliz agora, porque eu não sabia onde estava, né? Então os meninos sempre me cobravam aqui de nós jogar aqui. E aí eu digo, então a gente vai fazer um mutirão para renovar. E aí eu achei as traves ali. Os meninos, um pessoal que pegou, não me falou, né? Não comunicaram. Não, pois é. Aí eu disse, quando eu vi a trave lá, eu fui lá, falei lá e disse que eu ia pegar a trave de volta para cá para começar a jogar. Então a partir de hoje eu vou ficar responsável todo dia, eu vou fazer um time sub-13, sub-15. O meu esposo Adelson é o técnico e presidente também. E aí então, qualquer menino que quiser brincar, pode vir aqui na quadra que nós vamos ficar. Porque a gente não vai precisar. Precisamos de carrinho e de mais uns meninos para puxar essa terra, assim, tudinho para ficar bem. Que está um buracão aqui no meio da quadra, né? Então a gente ainda está precisando de ajuda. Se os meninos que vai assistir aí no Marcelo, ajuda, Marcelo, que a gente gosta muito de você. E a gente está muito precisando aí. Outra coisa, a gente achei uma, como é que diz, uma chave na rua ali. Então se a pessoa quiser dar uma bola também, para dar um apoio aqui para nós, é melhor. Os meninos estão precisando. Será de suma importância para os jovens aqui, para o Tico Esporte, né? Para os jovens daqui, é, com certeza. O time Falcão aqui do Residencial Lusquezada. Mais tarde, vamos bater aquela bola bacana. Sim, quatro horas eles estão convocados para vir aqui, que eu vou estar aqui. Tchau.